Novas ruínas, novo mapa, novo boss, primeiras skins de armas de fogo, arma branca, recompensa por login, primeira loja do Project Evo, temos chapéu, máscara, máscara anti-radiação, roupa, mochila e muito mais. Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo Tropa, lembrando que hoje é dia 22 galera, esse mês se eu não me engano vai até dia 28 né Tropa? E o mês que vem é Março e antes de Março Tropa vai atualizar o Project Evo tá galera? Vai vir muita coisa boa galera, muita coisa nova que eu vou falar pra vocês aqui agora nesse vídeo tá bom? Então já deixa seu like no vídeo, compartilha o vídeo com seus amigos e comenta no vídeo o que você acha dessa nova atualização aí Tropa? Bom galera, vamos falar pra vocês então galera, a respeito da primeira coisa aqui Tropa, que eu mostrei no vídeo pra vocês, que é as novas ruínas tá Tropa? As novas ruínas galera, ela é basicamente aí aqueles postos de gasolina que tem no Lash ou no Ranch, outros jogos assim tá Tropa? Tipo aqueles postos de combustível onde dá pra você farmar também, tem umas caixas, às vezes tem um cartão, alguma coisa ali, são lugares mais distantes tá Tropa? Aqui na atualização Tropa diz que serão adicionadas ruínas e as fornecem recursos básicos tá bom? Como eu falei pra vocês, são recursos, menos recursos do que qualquer outro lugar tá Tropa? As outras ruínas Os jogadores que não querem lutar no começo podem ir a esses lugares para um desenvolvimento bastante mais lento, porém mais seguro Ou seja Tropa, vai ser um lugar que vai ser mais seguro tá galera, não vai ter aquela quantidade de zumbi, não vai ter aqueles zumbi apelão, aqueles guardas também segurando esses locais, essas coisas Vai ter menos jogadores, enfim Tropa, se você não quer trocar PVP no começo, você joga solo assim como o Alpha né Tropa? Que é um lugarzinho um pouco mais seguro para poder farmar tranquilamente, sem ninguém te perturbando Então essas novas ruínas serão adicionadas para ajudar essas pessoas que jogam solo tá Tropa? Vai ser bem melhor aí, porque não vai ter aquela... aquele tanto de zumbi né Tropa? Aqueles guardinhas, aquelas coisas ali, enfim Vai ter menos loot? Vai, só que também não vai atrapalhar a gente aí que joga solo né Tropa? Porque é um pouquinho mais complicado para conseguir loot né Ben? Vou colocar a foto das ruínas aqui na tela para vocês Tropa Essa primeira ruína ela parece mais um mercadinho né Tropa? Alguma coisa assim, aqueles mercados antigos né E a segunda ela parece mais um posto de gasolina né Tropa? Uma coisa bem legal mesmo E aí vai ter aqueles recursos básicos então né Tropa? E vai ser um lugar mais seguro para a gente poder farmar, para quem joga solo vai ser ótimo isso Bom galera, a segunda coisa vai ser o novo mapa né Tropa? O novo mapa que é uma coisa que eu estou esperando há muito tempo Tropa Eu não sei exatamente ainda galera, como que vai ser esse mapa por dentro tá Tropa? Se vai ser um local mais plano ou se vai ser tudo morro igual ao outro né Tropa? Provavelmente vai ser um pouco mais plano, porque esse primeiro mapa né galera, assim como todo jogo Primeiro mapa é um pouco mais complicado né Tropa? É morro para todo lado E em jogo de sobrevivência galera, a gente precisa de um local plano para a gente poder construir né Tropa? É difícil construir um local cheio de montanha para todo lado né Ben? Mapa padrão em jogo de sobrevivência né Tropa? Tem a área de deserto, a área de mata verde e a área de gelo né Ben? A área de neve né para a gente nós, que é muito top galera Vocês podem ver que o mapa ali ficou realmente muito melhor em comparação com o outro mapa né Tropa? Que é esse mapa que a gente está jogando aqui Esse novo mapa Tropa vai vir, como vocês puderam ver ali, o gelo Tropa vai ficar no meio Galera, isso vai dar uma trocação insana de PVP Tropa, porque vai ser um local muito disputado né Tropa? Vai todo mundo querer fazer base lá no meio do mapa, que vai ser um local muito estratégico né galera E o gelo como vocês sabem sempre vai ser melhor para conseguir sulfur né Tropa? E eu espero que eles modifiquem essa questão de farm também né Tropa? Para dificultar um pouquinho mais né galera, para a galera não ficar aí com 10, 15 baús de loot de raid né Tropa? Enfim, raid a todo mundo no começo do servidor, no primeiro dia, no segundo dia já não tem mais ninguém no servidor né Tropa? Então, realmente espero que eles modifiquem isso daí né Tropa? Dificultem um pouco mais no farm né, porque já dificultaram um pouco na construção do loot de raid Porém o farm continua fácil demais né Tropa? Mas enfim galera, isso aí é coisa que dá para fazer mais para frente né Tropa? A nossa prioridade agora é um servidor BR né Tropa? A nossa prioridade, bem Mas essa atualização já vai vir muita coisa nova, muita coisa boa galera Como falei para vocês aí, essas novas ruínas, tem esse novo mapa Temos também o novo boss né Tropa? O boss que vai ser muito apelão galera Já tem um boss ali que é super apelão né Tropa? Aquele um que tem aquela arma de giratório lá que fica atirando bala para todo lado né Ben Só que agora vai ficar um pouquinho mais difícil para farmar galera Agora vai ter um boss que ele atira bazuca Tropa? Ele mete míssil na cara dos Platinóvis que bem Além de apelão ele é muito bonito né Tropa? Olha só que coisa linda Será que temos aí então o noivo para a noiva Tropa? Será bem? A noiva agora finalmente vai casar Tropa? Platin... A noiva agora tem um noivo aí a altura dela né Tropa? Olha, achou um cartãozinho verde galera Bom, então vocês viram aí com o novo boss Tropa Ele vai ter então a bazuca na mochila, nas costas né Tropa? Aquele outro boss galera, ele fica com uma metralhadora na mão O que já é super apelão né Tropa? É impossível fugir daquilo lá Mesmo que você está com uma roupa de steel ou alguma coisa ali Você tem que estar com uma arma muito boa galera E tem que atirar super rápido né Porque se ele começar a atirar em você não dá tempo de fazer nada Morre muito rápido E agora esse novo boss aí com um míssil né Tropa? Imagine só bem o quanto vai ficar apelão galera Vai dificultar bastante para quem gosta de ficar fazendo sala de cartão ali 24 horas né Tropa? Não deixe nem o solinho coitado fazer a sala de cartão né Mas então vai ficar um jogo realmente muito bom né galera Tem até uma capa vermelha ali o boss Tropa Ficou realmente muito apelão galera Bom, uma coisa nova também que vai vir no jogo agora A loja de jogos, skins e eventos Galera, olha só Aqui na atualização do Tropa diz Que todo jogador pode obter tudo apenas jogando e participando de eventos Ou seja Tropa, pelo que eu entendi aqui Não vai ser nada comprado dentro do jogo ainda tá Você pode conseguir tudo apenas participando de eventos dentro do jogo E aí provavelmente aquela lojinha que você vai rodar as coisas lá Onde você vai ganhar as skins Você vai participar de algum evento dentro do jogo né Tropa? Evento de login, alguma coisa assim Você vai ganhar aquelas moedinhas E essas moedinhas você vai usar na loja tá bom? Então não vai ser nada que você vai precisar recarregar no jogo Gastar dinheiro assim como no Lash né Tropa? Isso aí provavelmente vai vir mais pra frente né galera? Pelo menos foi isso que eu entendi né Tropa? Vou colocar pra vocês aqui na tela Tropa também a loja né E os eventos que vai ter aí Bom, o que vocês podem ver é a loja né Tropa? Vocês podem ver que a gente vai precisar daqueles... Esse tipo esses raiozinhos aí né Tropa? Só que aqui no evento galera de login Você vê que você vai ganhar esses raiozinhos tá? Então é realmente aquilo lá que eu falei mesmo né Tropa? Você vai conseguir as coisas da loja Apenas participando de eventos dentro do jogo Fazendo login no jogo Ou alguma outra coisa que vai pedir pra você fazer lá tá bom? Galera o próximo item que eu vou falar pra vocês agora Tropa É um item que eu tô esperando há muito tempo Galera pra quem joga solo sofre muito com isso né Tropa? Que é a questão de espaço na bag Bem, há espaço na mochila do personagem Galera, sem mochila não dá pra jogar Tropa Você não carrega nada né Tem que dar as vezes 3, 4 viagens né Tropa? O problema é quando você mora do outro lado do mapa E vai raidar uma base bem longe Não dá pra gente escolher né galera Quem joga solo tem que escolher uma base mais fácil pra raidar Infelizmente é assim E as vezes a base que você consegue raidar Tá do outro lado da sua base né Tropa? Do outro lado do mapa E aí você tem que ficar lá dando 4, 5 viagens Pra poder carregar tudo o luxo né Tropa? E agora vai vir aí uma nova mochila Tropa Vou deixar aqui na tela também pra vocês verem É, que é uma coisa realmente muito boa Tropa É uma coisa realmente, pelo menos pra mim galera Que gosta de jogar solo, eu amo jogar solo Galera, essa é uma novidade sensacional Tropa Mochilinha básica né galera Não tem skin dela ainda Bom, mas enfim Tropa É, não sei dizer pra vocês aí Quanto de slot a mais que vai mudar Tá galera, slot pra quem não sabe É a quantidade de quadradinho que tem ali na sua mochila Tá bom? Então eu não sei ainda quanto slot que vai mudar galera A mais, tá bom? Mas, é, o máximo aí vai ser uns 6 ou 10 né galera É uma coisa meio padrão Tudo rush quanto no Project Evo É uma coisa meio padronizada né Tropa No rush acho que nem tem mochila né galera Não lembro Mas enfim Tropa É uma coisa meio padrão galera Não vai mudar muita coisa né Tropa Vai ficar muito apelão também Porque senão fica uma coisa muito Muito ruim né galera Fica uma coisa muito fácil Mas enfim Tropa Qualquer slot que aumentar ali pra gente Questão de mochila Tropa Pra quem joga solo É uma coisa realmente sensacional né Tropa Vai ajudar bastante aí Bom, a próxima coisa que vai mudar agora galera Que como vocês viram também São a questão de máscara Aqui na atualização Tropa Não fala nada a respeito da máscara de radiação Tá Tropa Fala apenas de skin tá Então não sei se essa máscara que vai vir Ela é uma máscara de radiação né Tropa Vocês podem ver ali na foto Vou deixar na foto pra vocês verem aqui Bom galera Essa é a máscara tá Vocês podem ver que tem o simbolozinho ali de radiação né Tropa Então é uma máscara de radiação sim tá bom galera Pra quem tá em dúvida aí Mas enfim Tropa Na atualização ainda não fala nada a respeito de radiação Nas ruínas tá galera Então a gente não sabe ainda se vai ter radiação ou não Mas enfim galera Se vai vir máscara de radiação Provavelmente vai ter radiação nos lugares tá Tropa Não tenho certeza ainda tá galera Essa aí é uma coisa que eu não posso afirmar pra vocês tá bom Mas vou ler pra vocês galera Uma nota da atualização que eles falam aqui ó Deve-se notar que atualmente o jogo ainda está em fase inicial Isso é uma coisa que todo mundo já sabe né Pra gente falar Porém muita gente não consegue aceitar isso Não consegue entender né Tropa O jogo ainda tá sendo construído tá galera Não é um jogo perfeito Porém o jogo tá sendo construído ainda Fazemos skin não para venda Mas para o jogador se divertir Ou seja Tropa Não é um jogo que tá focado em ganhar dinheiro Dinheiro é dinheiro Como o Lash por exemplo né Tropa E agora não temos muita carga de trabalho Para criar skins sofisticadas Tudo é apenas básico Ainda estamos focando Na jogabilidade para torná-la mais agradável Ou seja galera Eles estão focados aí em trazer um jogo Muito bom pra gente né galera Eles não estão focando Em fazer skins Esse tipo de coisa Porque não é o foco deles agora O foco deles agora É trazer um jogo perfeito galera Um jogo Feito em cima dos feedbacks da gente tá Tropa Então sempre quando você achar algum bug galera Alguma sugestão que você acha que pode mudar no jogo E ficar legal Tropa Vai lá no Discord Corre no Discord galera E coloca lá sua sugestão Porque as vezes você pensa que é uma coisa boba galera Mas é uma coisa que vai mudar totalmente o jogo Então sempre que você tiver uma ideia Nossa e se tivesse isso daqui não seria bom? Não seria perfeito o jogo? Vai lá Platinose Coloca uma sugestão no Discord lá A galera vai voltar E eles vão ver isso daí Tropa E pode ser uma coisa legal né Pode ser que se eles verem que é uma coisa Que vai ficar boa no jogo Vai mudar pra melhor E até usar a sua sugestão do jogo galera Pra trazer um jogo melhor pra gente Tá bom? Então sempre que você tiver uma ideia Pra te mostrar Quando você ver um bug no jogo Corre lá bem E notifica isso daí E é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Tamo junto nós Valeu e fui! Tchau